Bom dia, meus queridos. Uma semana abençoada a todos. Estamos começando aí de 16 a 20 de novembro. Mais uma semana abençoada. Essa semana nós temos algo especial para todos. Nós estamos aí na semana de combate ao racismo na escola. Nós estamos no mês da consciência negra. Então, para refletir sobre este assunto, eu convido a todos vocês do oitavo ano a fazerem-se presente numa live que será feita através do YouTube, com os professores Leane de História, o professor Cleano de Artes e o professor Roberto Claudio de Ensino Religioso. Essa live será às oito horas da noite. Contará com a participação dessa pessoa, a qual vos fala, e também de vários outros professores e vários outros colegas que se importam e que buscam lutar contra essa opressão que se arrasta há mais de 500 anos. Então, nós temos aqui esta live que será feita, está certo? Repetindo, dia 18 de novembro, às oito horas da noite. Professor, e como é que eu faço para participar e convidar outras pessoas para participar também? Bem simples. Aqui você tem data 18 de 11. Ao lado tem clique em participar. Quando você clicar em participar, olha que legal, você vai ser direcionado já para o nosso local de discussão da nossa live. Aqui, obviamente, não está mostrando nada. A live não começou porque é só quarta-feira, tá? Então, na quarta-feira, nesse horário de oito horas da noite, você clica em participar e você vai ser direcionado, tá? E bem aqui você pode fazer suas perguntas digitando suas perguntas e depois colocar aqui para enviar. E ela vai ser enviada, tá bom? Tá legal? Então, gente, ela é bem simples de trabalhar, tá bom? É só clicar em participar e você já viu como é fácil de fazer as perguntas aos mediadores, aos professores, no dia da live. Sextos anos, oitavos e nonos anos, esse aí. Não temos jamais de esquecer, dia 18 de 11, o nosso encontro através do YouTube. Oitavos anos, nós temos aí, olha, um curta-metragem muito legal para a gente refletir sobre esse momento de discussão sobre a consciência negra, sobre o papel do negro e a importância de respeitá-lo contra o racismo, a luta enérgica contra o racismo em todas as nossas esferas e dentro da nossa sociedade, muitas vezes dentro do nosso bairro, muitas vezes dentro da nossa casa, etc. Então assista para refletir vocês dos oitavos anos. Pores e botas. Faça uma reflexão sobre esse curta, muito legal esse curta brasileiro. E depois, para refletir, nós temos aí, o que é ser negro no Brasil? É um outro também, um documentário muito interessante para fomentar, para idealizar cada vez mais essa luta que nós temos que ter cotidianamente com o nosso direito de ir e vir. Ok? América, dando continuidade, nós temos na décima quinta parte, vamos falar aí sobre as economias de base agropecuária. Nós vamos falar de Colômbia, Uruguai e dos nossos loros hermanos Paraguai. Tá? Então nós temos o percurso 26 e o percurso 25. Nós temos aquele livro de geografia que eu já mostrei para vocês, que é só vocês clicarem aqui e você vai ser direcionado para o livro de geografia do oitavo ano. Bem legal, né? Então você vai ser direcionado para ele. Então você já vai procurando aí, ó, os assuntos Uruguai e Paraguai. E a Colômbia. Você vai clicando aqui do lado direito, né? Do lado esquerdo você vai ser direcionado, você vai mexendo aqui nas páginas e vai procurando o assunto. Tá ok? Nós temos aí depois um texto, um PowerPoint só sobre Colômbia. Um sobre o Paraguai e Uruguai. Tá bom? Temos o texto complementar ainda, né? Tadei sobre a América. E temos por último o teste de conhecimentos. Você clica em teste de conhecimentos, você vai ser direcionado para o seu teste de conhecimentos. Você coloca o seu nome completo, você coloca a turma a qual você faz parte, o turno, e vai responder apenas uma questão, uma alternativa em cada questão. Ao final das cinco perguntas, você coloca na palavra enviar e ele vai ser direcionado para mim. Tá? Gente, então, eu queria muito a atenção de vocês que fizessem parte desse evento, desse nosso encontro virtual, através do One Live no YouTube, promovido pelos nossos professores e outras pessoas aí que também se importam pela luta, né? Pela resistência, né? De todos nós brasileiros contra o racismo. Ok? Então, ela se dará que dia? 18 do 11. Que horas? Às 20 horas. E conto com a participação de vocês. Clique em participar. Ok? Até lá. Muito obrigado. E um grande abraço.